Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Proziar. A gente tem noticiado tantos acidentes de trânsito, muitos com vítimas fatais. Então é preciso falar um pouco sobre a educação no trânsito e como mudar esse cenário atual aqui da nossa cidade. Por isso, eu recebo no Pode Proziar desta edição o gerente de educação para o trânsito da SMM, Horácio Ferreira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, que bom nós conversarmos sobre esse assunto tão importante para a população. Nossa, é um assunto importantíssimo. E Horácio, a gente tem visto tantos acidentes, né, acidentes fatais, desrespeitos, muitos provocados por imprudência, excesso de velocidade, o uso do celular ao volante, isso aqui, né, virou, na verdade, um inimigo de quem dirige. Como conseguir dar um freio nisso? Porque a gente está falando, não é daquela educação da escola, a gente está falando de pessoas que já estão formadas, com a mentalidade formada. É possível educar essas pessoas? É possível sim, Naira. É lógico que o desafio é muito grande, porque essas pessoas acreditam que isso não faz mal. Tem pessoas que acreditam que dirigir um veículo, falar ao celular, ou usá-lo para fazer uma mensagem, enviar uma mensagem, é algo normal, do dia a dia. E o trabalho exige isso, né? Algumas pessoas pensam assim. Mas, infelizmente, mudar esse conceito, fazer com que essa pessoa pense de forma diferente sobre isso, é um grande desafio. Mas é possível sim, isso nós acreditamos. Pois é, você hoje comanda o Núcleo de Educação para o Trânsito da SMM, já tem mais de 20 anos, né, de Secretaria de Mobilidade Urbana, Mobilidade e Trânsito. Como que é feito esse trabalho? Principalmente para se construir um motorista melhor no futuro, né? Porque vocês fazem muito trabalho em escola. Sim, a principal tarefa nossa é justamente fazer com que essas pessoas entendam os riscos que ela corre quando ela comete uma infração. Porque as pessoas acham, muitas vezes, que cometer uma infração de trânsito é algo normal e que vai, paga a multa e está tudo bem. Se não aconteceu algo pior. Mas o cometimento da infração é o prelúdio do acidente. Não existe um sinistro de trânsito que antes não tenha o cometimento de uma infração. E a pessoa precisa entender isso. Então, o nosso trabalho é justamente fazer com que as pessoas entendam que existe um risco quando comete uma infração. E esse trabalho, ele vem desde o trabalho pelo viés da educação, como também através da fiscalização. Não tem como uma educação ser eficiente sem o braço da fiscalização. Eu acredito, falando de educação, né, para o trânsito, que o que mudou muito na mentalidade, que eu acho que as pessoas entenderam, é o uso do cinto. Como foi difícil colocar na mente que o cinto, ele salva vidas. E hoje, quando você entra no carro, a primeira, pelo menos o meu filho, a primeira pessoa fala, mamãe, o cinto. Mamãe, espera, deixa eu colocar o meu cinto. E ele tem só cinco, vai fazer só cinco anos. Deixa eu colocar aqui o cinto, porque ele já está no assento. Então, isso é um reflexo de todo esse trabalho que você acabou de citar? O trabalho com o cinto, por exemplo, é justamente um reflexo dessa junção de educação e fiscalização. Fizemos diversas campanhas alertando os condutores sobre os riscos que tem conduzir um veículo não utilizando cinto de segurança. E depois de tantas campanhas desenvolvendo esse trabalho, a fiscalização começou a entrar. E começou a autuar veículos, autuar condutores que não estavam utilizando cinto de segurança. Agora, o cinto de segurança já é muito usado pelo condutor. Agora, nós temos um outro desafio. Qual desafio? É fazer com que o condutor, ele exija dos passageiros que usem o cinto de segurança. Porque no banco de trás... Ainda se usa pouco. Ainda se usa pouco. E quando isso ocorre, apenas uma pessoa sem o cinto de segurança no banco de trás pode ser fatal para todos aqueles que estão dentro. Então, é um outro desafio nosso. E onde que é feito também esse trabalho? Porque eu falei das escolas. Mas, por exemplo, é feito um trabalho também com os motoristas de aplicativo, com os taxistas, porque eles transportam muita gente e, geralmente, atrás. Sim. Nós, além de fazer o trabalho nas escolas, nós estamos constantemente nas empresas. Estamos realizando palestras em empresas, fazendo abordagens sempre com o condutor na via pública, alertando sobre isso. Paramos, conversamos com representantes de motoristas de aplicativos, por exemplo, para que eles possam reportar esse assunto a eles. Além de a gente sempre, quando, nas oportunidades, nós trabalhamos com o Instagram, lançando isso nas redes sociais para que seja divulgado esse trabalho. Agora, Horácio, não é fácil a vida de um agente da SMM, né? Quantas vezes você não já xingou um agente ou já foi xingado? Você, enfim, você deve ter muitas histórias para contar. A gente já viu, inclusive, agentes agredidos porque estavam ali fiscalizando. E muita gente fala, ah, isso aqui é uma indústria da multa. O pessoal só quer o nosso dinheiro, só quer arrecadar com a gente. Mas, se não multar, é possível conscientizar? Não. Infelizmente, não. É uma realidade. Mas, se não houver a autuação, dificilmente há mudança de conduta para esse condutor já formado. Por quê? Porque ele tem todo um histórico que é preciso ser considerado no momento de uma penalidade. Então, as pessoas, às vezes, acham que é a indústria da multa. Mas não existe uma indústria da multa. Hoje, existe uma indústria de infração. Nós não conseguimos, se eu ficar 10 minutos num cruzamento, eu registro tantas infrações que as pessoas que estão ao redor possam achar até estranho. Mas são tantas, tantas. E não se pega, não é possível a gente registrar todas elas ao ponto de chegar a virar uma penalidade. Então, não existe uma indústria da multa. Infelizmente, nós estamos enfrentando uma indústria de infrações. Muitos condutores, pais de famílias, que são responsáveis com seus deveres em casa, que, infelizmente, quando estão na via pública, acabam comprometendo a segurança. Agora, falando sobre essas infrações, quais as mais cometidas dentro da cidade? As infrações mais cometidas que nós temos na cidade, e não somente em vias urbanas, nós também temos as vias rurais que passam pela cidade, é o excesso de velocidade. Infelizmente, o excesso de velocidade, ele representa hoje cerca de 40%, 50% do número total de autuações. E olha que nós estamos falando de diversas autuações, cerca de 40%, 50% do total de autuações anualmente. É um número assustador, o que compromete seriamente, o que nos leva a pensar o quanto o trânsito, de fato, está perigoso. E não é apenas uma realidade da capital goiana. Nós temos essa questão de velocidade, é um fator enfrentado em todo o Brasil e fora do Brasil. Então, a velocidade hoje é um grande desafio para o gestor de trânsito combater. Por quê? Além de ela comprometer a segurança viária, ela é um tipo de infração que, quando ocorre o sinistro, percebemos que, pelo excesso de velocidade ou pela velocidade inadequada, nós temos uma gravidade maior nos acidentes e uma letalidade também maior. Pois é, falando de alguns casos, principalmente esses casos mais recentes, o acidente da T-63 é um caso como esse. O excesso de velocidade, ainda está se investigando as circunstâncias desse excesso de velocidade, se realmente o acusado é verdadeiro, o que ele falou, que pisou, enfim. Mas o fato é que o carro estava em alta velocidade e aconteceu aquela tragédia. Infelizmente, infelizmente, quando a gente olha o histórico de tragédias que já ocorreram em Goiânia, a maioria delas estão relacionadas com a velocidade. Eu trabalho no programa Vida no Trânsito aqui em Goiânia, que faz um trabalho de análise de sinistros de trânsito com vítimas fatais. Pasme, mas cerca de 70% das vítimas de trânsito em Goiânia, a velocidade, ou ela é o fator prepoderante ou ela é secundária. Lamentável, porque a velocidade é algo totalmente controlado pelo condutor. Então, sim, nenhum veículo desenvolve velocidade se o condutor não quiser que o desenvolva. Pois é, e um outro fator também que eu vejo demais, a gente está ali no trânsito, né? E olha para o lado, a pessoa, ela dirige assim. Você já percebeu como as pessoas estão, elas mal estão olhando para a frente do carro. Isso aqui ao volante é um problema? Como fiscalizar isso? As câmeras de monitoramento espalhadas na cidade, elas são essenciais para esse trabalho do uso do celular ao volante? Porque tem, inclusive, uma pesquisa, eu não lembro de onde, mas que fala que a gente fica um pouco cego depois que volta o olhar para a direção, né? Por cerca de alguns segundos, dois, três segundos, mas você perde o campo de visão. Perde totalmente. O que acontece com muita frequência no uso do aparelho celular é que a pessoa, ela tem toda a sua atenção voltada para o aparelho, o que aumenta muito os riscos de acidentes. Inclusive, pesquisas apontam que quando a pessoa está conduzindo o veículo, utilizando o aparelho celular, aumenta em cerca de 400% as chances de ocorrer um sinistro de trânsito. E, de fato, ela perde totalmente a atenção. O celular, o uso do aparelho celular, é hoje um grande desafio para os centros urbanos. Hoje nós temos motociclistas que conduzem o veículo, olha... Entregadores, né? Entregadores. Até mesmo um motociclista comum, particular, fazendo o seu deslocamento, ele utiliza do aparelho. Alguns, eles colocam, afastam o capacete e colocam o celular junto à face e o capacete. E vai falando ao telefone. Todo condutor, na utilização do aparelho celular, seja falando junto à face ou trocando mensagens, ele está sujeito, ele entra num campo de insegurança muito grande, o que, fatalmente, pode levá-lo a um acidente de trânsito. Agora, como diminuir? Já que parece que não para. Você acha que tinha que ser mais cara essa multa? É uma alternativa. É necessário que... Hoje, a infração por conduzir um veículo, utilizando o aparelho celular junto à face, é uma infração de natureza média. Agora, recentemente, alterou quando você está digitando, quando você manuseia o telefone, ou está digitando o telefone. Então, essa infração hoje é um pouco maior, mas ainda muito distante daquilo que seria a realidade. Penso que deveria ter políticas públicas que abrangesse melhor. Por exemplo, o condutor que é um profissional, que ele não tem nenhuma atividade, nenhum registro de celular na sua carteira, por infração, nenhum registro de infração no seu prontuário, ele poderia, por exemplo, receber um benefício no seu IPVA. Ah, isso é ótimo. Por que não? Ele está contribuindo. É uma lógica? Já deveria ser isso de consciência? Sim, mas está se incentivando também. Mas se não tem, então vamos incentivar ter a consciência, depois da consciência adquirida, ok, então a gente muda para outra etapa, como é o cinto de segurança. Eu não preciso mais de incentivar o condutor a usar o cinto, ele entendeu, agora é outra etapa. O celular ali no painel do carro, no suporte, ele não gera multa? Não gera, não gera. O condutor, ele pode colocar o aparelho no suporte, no painel, sem nenhum problema, ele pode conduzir o veículo, olhando para o trajeto que os softwares hoje oferecem para ele, também não tem nenhum problema. Agora, o problema está em ele tocar, em ele manusear. Isso sim é um problema. Bom, a nossa prosa está muito boa sobre educação no trânsito, é essencial para conscientizar as pessoas. Maio Amarelo, para a gente encerrar, tem como adiantar alguma coisinha do que vai ser feito com a população, aí, que é o mês de conscientização, né, justamente para essas infrações e acidentes de trânsito? Sim, nós estamos com uma... Nós faremos o lançamento agora do Maio Amarelo, no dia 4 de maio, na sede da SMM, e nós teremos aí boas novidades no campo da educação, no campo do transporte, com incentivo a ciclovias, ciclofaixas. Na educação para o trânsito, muitas campanhas serão estartadas agora no Maio Amarelo, com o trabalho com motoristas, com crianças, com a população escolar, e sempre favorecendo e defendendo a vida acima de todos. Ai, que bom. Horácio, obrigada, é um prazer tê-lo aqui para falar desse assunto tão importante, que quem assistiu a gente, você que está assistindo, compartilha com outros amigos para conscientizar. Tomara que a gente consiga reduzir esses números de acidentes. Juntos pela vida no trânsito. Obrigada, viu? Disponha. E esse foi o nosso Pode Proziar. Até o próximo. Tchau. Tchau.